Pra poder botar a coroa em Copacabana Liberdade bacana Em um hotel, cinco estrelas de frente pro mar Sei quem tava do meu lado quando eu precisei Sempre de olho aberto a maldade eu sei Que todos os meus irmãos estão aqui por mim Se precisa mata por mim, as frases amóem por mim Eu saí da lama Só quem veio de lá sente o que eu sinto Se eu fecho a cara é instinto